O R7 falou que é vida, hoje tem festinha nas amigas Vai ter fumaça, vai ter bebida, festinha na casa das amigas Vai ter fumaça, vai ter bebida, festinha na casa das amigas Sobe, desce, por cima da pica, desce, sobe, por cima da pica Sobe, desce, por cima da pica O R7 falou que é vida, hoje tem festinha nas amigas Vai ter fumaça, vai ter bebida, festinha na casa das amigas Vai ter fumaça, vai ter bebida, festinha na casa das amigas Sobe, desce, por cima da pica Desce, sobe, por cima da pica Sobe, desce, por cima da pica Desce, sobe, desce, por cima da pica Desce, sobe, desce, por cima da pica